E aí cheiro e brigadeiro, tudo beleza? Se você não me conhece, eu sou Jacques Volbeck, bem-vindo ao meu canal, já polo a vez pra se inscrever aí. Quem já me conhece, welcome back to my channel. Hoje eu vim experimentar, eu vim no canal da Karol e no canal da Alessandra, esse creme alisante. E achei interessante testar, porque quando você descolora o cabelo, o cabelo acaba ficando ressecado. E tipo assim, meu cabelo é liso, eu não preciso disso, nunca fiz nenhum tratamento desse, nem o que química no meu cabelo. Não sei agora, quando eu descolorir. E ele acaba ficando assim, cheio. Só que agora eu tô com ele muito cheio, não é pela quantidade de cabelo, e sim pelo estado que ele tá, entendeu? Apesar de que eu já recuperei muito, tem um vídeo aqui no meu canal, onde eu mostro como eu fiz pra recobrar meu cabelo, porque ele tava, tipo, ele saiu, você não vai acreditar se você ver como meu cabelo tava. O que me chamou atenção nele é, por não ser algo agressivo, algo que eu vim aqui testar com vocês, porque eu não testei ainda, então eu quero testar, na real, com vocês e dar minhas primeiras impressões. É, ele é livre de glúten, sulfato, polandos sintéticos, fitalanos, sei lá o que é isso, parafinas, silicone insolúvel, derivado de animais, parabenos, clorido de sódio e óleo mineral. E embaixo, vem as instruções, vem tudo falando direitinho com ele, eu achei super legal isso, ó. Então, meu objetivo, basicamente, com ele não é bem alisar, mas se ele é alisante, vamos dar, vamos ver se ele realmente cumpre o que ele diz, mas o meu objetivo principal é diminuir mesmo o volume do meu cabelo. É, a textura dele é muito de creme, sabe? Tipo, ele dá aquele creme que você vai fazer assim, e ele não vai sair do canto. Não sei se vocês já testaram aquele shampoo e continuador da Rai, isso aí não encasse, nem encasse, nem encasse. Da Rai, e com a seda, e ele não tem aquele, aquele frescor quando você sente de menta, meio que mentol, enfim. Assim que você cheira isso, é isso que você sente, esse frescorzinho de menta, só que depois, se acostumar com o cheiro, você sente um cheirinho estranho. Então, a Carol definiu como um cheiro de coca sem gás, e eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Mas é um cheiro, tipo assim, que não incomoda. Eu vou lavar o cabelo, e já volto. Dois segundos, falou. I'm back. Lavei o cabelo. Tá dizendo na embalagem que tem que ser um shampoo hidratante, e eu usei. Tem muito shampoo hidratante baratinho, meu cabelo tá no ninho, porque eu só passei shampoo, né? Tá. Agora, ele, nas instruções, uma coisa muito importante, que na instrução, ele tem que dizer o quanto tempo o seu cabelo precisa passar com ele. Tanto que ele manda fazer o teste de mecha. Então, ele recomenda fazer o teste de mecha, e diz a média de quanto tempo o seu cabelo deve ficar, ou seja, é um produto personalizado, ou seja, você vai usar o tempo certo desse produto. Porque muitos produtos dizem, ah, deixa 15 minutos. Só que nem todo cabelo é igual, então nem todo mundo vai precisar deixar aquele tempo certinho que tem na embalagem. A recomendação da Lola tem que dizer, ah, o tempo certo, de acordo com o seu fio. Se o seu fio é mais grosso, mais fino, ou com fio médio. Então, um pouquinho e ilovar o cabelo. Disseram, como as duas pessoas que eu vi, não tem cabelo loiro, um tem cabelo colorido, e o outro tem cabelo ruivo. Falando sobre cabelo loiro, que talvez ele manche. Fazendo uma máscara de matização, já sai. Então, vamos testar, né, o loiro, pra ver se funciona, se fica manchado ou não. Deixar pelo menos um centímetro de distância da raiz, não pode passar na raiz de forma alguma. Então, agora vamos dar o tempo, né, de descanso. O meu tá dizendo entre 12 e 40 minutos, eu vou deixar esse tempo e já volto. Dois segundos, ou 40 minutos. Voltei, depois de tomar um banho refrescante e 40 minutos, né, de espera. Na verdade, ficou uma situação engraçada, porque meu cabelo ficou duro, eu fiquei preocupado. Mas, na verdade, só era como ele fica mesmo. Porque quando eu molhei o cabelo, parecia que tinha passado, sei lá, muito condicionador, e meu cabelo tava super mole, super sem enlinhar. Ah, meu dedo passava, tipo, ficou um toque muito gostoso. E uma sensação refrescante, sabe, aqui no meu pescoço, onde ficou o cabelo, enfim. Ele fica uma sensação muito refrescante. Eles dizem pra passar o secador e fazer a escova, só que como eu não sei fazer a escova, eu vou usar essa daqui. Já vai demorar um tempo, né. Então, acho que eu já já volto pra acelerar mais esse processo. Voltei. Seguinte. Por mim, eu já pararei por aqui, porque olha como ficou. Tipo, ele tá bem soltinho, tá muito macio, tá brilhoso. Essas partes aqui da frente, ó, que é, como se fosse um frango, é, ela geralmente fica bem, tipo, quebrada, 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 acho que é essa. Porque falando de mais descolorido e, cara, tá, tá, maravilhoso, tá maravilhoso. Mas, como tem o processo certinho, então vamos acabar essa bagaça mesmo, vamos até o final, vamos fazer como de lá. Parece que é como se eu tivesse recuperado meu cabelo. Sério, tá muito macio. Quanto a cor, eu não acho que tenha mudado, não. Diga aí o que vocês acham que se mudou depois do vídeo pra cá. Vamos fazer a chapinha agora. Então eu volto dela pra esquentar ali. Vou fazer de novo no espelho, eu volto já. Gente, tá incrível. Não parece que eu fiz mais meu cabelo, não parece que eu não fiz mais meu cabelo, não parece que eu não fiz mais meu cabelo, não parece que eu não fiz mais meu cabelo. Olha isso aí. Se eu lembrar de fazer, eu trago vocês como ele ficou, tipo, depois de eu apenas lavar ele, sem passar chapinha, sem escovar, nem nada do tipo, do dia a dia mesmo, eu tiro foto pra vocês, eu gravo um vídeo e boto aqui. Só vai sair se eu tiver falando isso nesse vídeo. Se eu tiver falando isso nesse vídeo, provavelmente agora em seguida vem se vir pro vídeo depois de eu lavar meu cabelo. Vou aproveitar pra mostrar aqui a vocês, depois de lavar o cabelo, como é que ficou. Na segunda lavagem ficou assim. Ficou assim, o cabelo. Continuou, tipo, com o volume reduzido, graças a Deus. Com menos frizz, eu também percebo que ele diminuiu o frizz. E é isso aí. Tudo bem no vídeo. Eu amei o resultado, funciona sim. Em relação a cheiro. Olha, seco pelo menos ele fica com o cheiro lá no fundo. Eu não tô sentindo o cheiro de forma alguma, mas se eu cheirar o cabelo mesmo, eu consigo sentir lá no fundo o cheiro do produto, que pra mim não tá incomodando, sinceramente. Nem acho ele forte, nem acho um fedor. Gente, tô editando o vídeo e... Eu vim dizer que, assim, ele molhado passa um tempo com um cheirinho estranho. Não chega a ser um fedor, mas é um cheiro estranho que ele passa quando ele tá molhado. Eu acho que depois de umas dez, uma lavagem sai. E ele fica mais ou menos assim. Quando você não passa chapinha nem nada depois de um tempo, ele não fica totalmente liso, mas ele meio que dá uma diminuída no volume em cima e fica assim que vocês estão vendo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e assiste esse outro vídeo aqui. ou qualquer outro do meu canal antes de ir embora. Falou!